Olá pessoal, aqui é Nelson Guerra do canteiro Quintal Verde de Álvares Machado. Estamos aqui para fazer uma readubação dos pneus, onde eu planto as suculentas. Quando tem que fazer podas agora no inverno, a gente vai colocando as rosetas nesse pneu. Esses pneus são, pneu 175, 185, coloca 7 centímetros de terra comum e depois os outros 7 centímetros de terra adubada. Tem um, dois, três e o quarto lá na frente. Vamos completar aqui a terra, molhar e amanhã a gente vem colocando as rosetas decapitadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se amanhã não abaixar a terra, a gente já vem com as rosetas. Ok? Forte abraço. Se você gostou da ideia, deixa o like aí. Se não está inscrito no canal, se inscreva. E vamos seguindo com as nossas instruções sobre facilidades no cultivo de suculentas.